Olá, bom dia. Meu nome é Daiane e essa é minha filha Thalita. Thalita? É, você. É, como vocês podem ver, ela é uma criança especial. Ela tem arturipose. E eu estou fazendo esse vídeo para pedir a ajuda de vocês, porque eu já recorri a todos os lados. Thalita tem nove meses e nada foi feito. Como vocês podem ver, ela não tem movimento nos braços. Ela não se sustenta sozinha. As perninhas dela são bem separadas. Os pezinhos dela são tortos. Ela não tem movimento nas mãos. Ela tem ilustração no quadril. Ela tem fenda palatina. E ela já tem nove meses e eu como mãe já estou desesperada. Porque eu quero ver minha filha andar. Né, Thalita? E se Deus quiser, com a ajuda de vocês, a Thalita vai andar. Né, meu bem? Então eu peço que vocês divulguem esse vídeo. E que esse vídeo chegue longe até as autoridades, até algumas pessoas que façam alguma coisa. Porque eu já estou cansada de esperar. E as coisas não estão sendo feitas. Então Thalita precisa. E muito. Né, meu bem? É. Então desde já eu agradeço. E peço que vocês compartilhem esse vídeo. Lembre-se da Thalita. Quando vocês forem compartilhar. Lembre-se de uma criança que precisa. O que você fizer, o que você fizer já está bom. Se você estiver compartilhando. Se você quiser ajudar. Também estaremos de braços abertos para receber qualquer tipo de ajuda. Tá? Obrigado. E Deus abençoe.